Olá, no programa Justiça do Trabalho de hoje nós vamos falar sobre os direitos trabalhistas dos caminhoneiros. Desde 2015 existe no Brasil a lei de número 13.103, popularmente conhecida como lei dos caminhoneiros. Ela regulamenta o exercício da profissão dos motoristas de veículos de transporte rodoviário de cargas. Vale destacar que, em muitos casos, os caminhoneiros trabalham mediante condições perigosas, com agentes nocivos. E para falar mais sobre esse assunto estão com a gente aqui no estúdio o desembargador do TRT Ceará, Francisco José Gomes e o vice-presidente do Sindicato dos Caminhoneiros do Ceará, José Tavares. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, agora a gente vai assistir uma reportagem sobre o tema. Viver na estrada é um prazer para muitos brasileiros. Segundo a última pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes, são 2 milhões de caminhoneiros no Brasil. Eles rodam, em média, 9 mil quilômetros por mês. José Ayrton, com 39 anos de estrada, chega a passar quase a metade do mês fora de casa. Criei a família, né? Só visitando, né? Dois filhos, um casal de filhos que eu tenho, a patroa, né? Mas, né? Quem é senhora, quer ser dona de casa, é assim, né? E eu cumprindo com a minha obrigação, né? Criei, graças a Deus, estamos criados, né? Muito mais do que caminhões lotados de mercadorias, esses veículos carregam também muito orgulho pela profissão dos que pilotam essas máquinas. Um exemplo disso é o seu Itamar, com 28 anos de estrada. É gostoso, né? Já vem no sangue, a gente gosta. Meu pai foi profissional do volante da empresa de eletricidade do estado de Ceará da Coelho. Eu tive a vocação, gosto de ser caminhoneiro, adoro a estrada, companhias, a gente fazemos novas amizades, nós corre o trem, isso é maravilhoso. Só que todo esse orgulho tem um preço. Para escoar cerca de 70% de tudo que é produzido no país, os motoristas desses caminhões enfrentam uma rotina muito pesada. Por isso, em 2015 foi criada a chamada Lei do Caminhoneiro, com o objetivo de regulamentar a jornada de trabalho, o tempo de descanso, o adicional noturno e também de periculosidade. Mas essa lei muitas vezes não tem saído do papel para ser cumprida no dia a dia. A lei existe para ser cumprida, mas agora tem os apressados, né? Aí nessa 153, eu estou cansado de ver o PRF mandar o cara parar quando olha o disco de audiograma, está com incesto, vai dormir, vai parar, né? Na Lei 13.103, era para ter os bolsão de estacionamento, onde o trabalhador chegaria e descansasse, que aí ele ficaria tranquilo. Porque hoje a gente vê muitos assaltos, principalmente em alguns postos. O cara é assaltado, não é pego. Quando você vê, está aí o carro sem pneu, sem nada, só o trabalhador que fica no prejuízo. Outro problema mencionado por esses trabalhadores é o tabelamento do frete, uma das exigências feitas durante a greve da classe em 2018. Na verdade, a tabela de frete, ela já foi para o Supremo, já derrubaram, já pararam, já não está regulada ainda. O governo federal deveria regular isso. A gente tem um problema no frete, porque às vezes muita gente vai por um frete menor. E o caminhoneiro era para ele se valorizar, principalmente o autônomo dizia assim, nós só vamos conforme a tabela. Se você for por um preço mais barato só por aí, é isso que acontece, é carro quebrado, não tem manutenção e tem que ter uma manutenção rigorosamente nos carros. Por isso a tabela tem que ser cumprida. Primeiro de tudo, para melhorar, tem que aumentar o frete, né? Que até hoje só é promessa, não se aumenta. Em 2008, 2009, até 2010 a gente ia para o Belém por 14 mil. Hoje a gente vai por 12 mil reais. Qual é a melhoria que teve? E eles precisam, porque se ele não for, tem 10 na vaga dele. Para chamar a atenção dos problemas enfrentados pelos caminhoneiros, foi instituído no Ceará o Dia do Motorista de Caminhão. Celebrado em 16 de setembro, a data foi comemorada pela primeira vez esse ano, com a realização do primeiro seminário sobre o tema pelo Sindicato dos Caminhoneiros, com apoio do TRT Ceará. A gente do Sindicato dos Caminhoneiros do Estado do Ceará, nós hoje se mantemos com os nossos associados. Porque na verdade o trabalhador acredita no sindicato, por isso que ele é associado. E nós temos vários benefícios para o trabalhador na nossa convenção. E isso aqui é um exemplo disso, que nós estamos fazendo seminário. E outros seminários vão acontecer. Você pode ver aí o pessoal da PRF, né? Que a gente sempre faz um evento com eles ali na Itaixinga, com os motoristas, com o pessoal do Certo Senat, que é um conjunto, todo mundo junto. A gente faz um dia lá de manhã. É abordado mais de 100 motoristas para fazer um exame de grescemia, para olhar o teste, como é que está a pressão. É um acompanhamento para o trabalhador. A lei está aí posta, ela precisa ser respeitada. Nós publicizamos para que as pessoas tenham noção que ela existe e que ela precisa ser respeitada. Agora, no momento em que ela está bem publicizada, o que é que nós estamos fazendo aqui? Inclusive com o direito do caminhoneiro. Publicizar esses direitos garantidos. O direito de quatro horas, o direito às férias, o direito das terceiras, o direito às horas de descanso, né? Que são conquistas dos trabalhadores, que organizados conseguiram essas conquistas. As conquistas obtidas por meio de leis e acordos, agora não precisam sair do papel. Com a greve em maio de 2018, ficou claro o papel essencial dos caminhões na economia brasileira. Seria mais gratificante se nós fossemos reconhecidos pela sociedade. Reivindicamos o que é nós e até agora nós não fomos atendidos. Isso é um direito de todos os brasileiros, lutar pelo seu direito. Sr. Tavares, a legislação que existe hoje, que regulamenta a profissão dos caminhoneiros, ela atende às necessidades desses profissionais? Não. Por quê? A Lei 13.103, nós consideramos nós caminhoneiros como uma lei escravagista. Por quê? Além de ela ter aumentado o percurso de direção em uma hora a mais, que muita gente acha que nós caminhoneiros estamos trabalhando sentado e nós não estamos sentados sem fazer nada. E é o contrário. A gente cansado dirigindo o caminhão, você tem que ter uma tensão redobrada 24 horas por dia que você esteja ali. E essa lei colocou, a lei específica, que só é contada a jornada de trabalho do motorista efetivamente dirigindo o caminhão. Então, por exemplo, se ele estiver parado numa fiscalização, numa porto de aduaneira, para embarcar ou desembarcar a mercadoria ou a conferir as notas fiscais, aquele horário não é considerado como jornada de trabalho do caminhoneiro. Eles foram tão pontuais, o legislador, nessa questão, que lá no outro artigo ele colocou que nenhum trabalhador poderá receber inferior àquele salário contratual da convenção. Porque ele sabe que, por essa lei, o motorista não complementa as 240 horas de trabalhada durante o mês. Porque na maior parte dos caminhões, fica parado em postos de aduaneiras por até 15 dias, como já aconteceu comigo. Os irmãos caminhoneiros sabem perfeitamente dessa condição que eu estou falando, porque nos postos de fiscalização, muitas das vezes a gente fica parado, não por culpa do caminhoneiro, mas na maioria das vezes por culpa do cliente e dono da mercadoria. Às vezes não a transportadora, por sua negação de impostos. Então só recai sobre o caminhoneiro. Então essa lei, ela veio para atrapalhar a nossa vida. É tanto que nós estamos tendo dificuldade aqui no Estado do Ceará. Chama atenção isso porque tem empresas aqui que faz entrega e que coleta dentro da cidade e quer aplicar essa resolução da lei, onde só considera jornal de trabalho aquela hora que ele está dirigindo. Porque aquele trabalhador vai trabalhar 16 horas, às vezes até 18 horas, aqui dentro da cidade para complementar, às vezes, 6 horas de trabalho. Devido à carga horária que é colocada sobre ele. Então essa lei, para nós, ela é altamente prejudicial. Doutor Franzé, então como é que é feito esse controle da jornada e como é que é calculado o tempo de descanso, hoje com base nessa lei dos caminhoneiros? A categoria dos caminhoneiros talvez seja a categoria mais importante desse país, porque é a categoria que transporta a economia do país. O país tem pouca ferrovia, tem poucos navios. Então a maioria do transporte se dá para o meio terrestre através dos irmãos caminhoneiros. Como me colocou o Tavares, essa lei é um pouco prejudicial para os trabalhadores, quando ela coloca essa questão do tempo de trabalho. Porque vigora, e é princípio do direito do trabalho, o princípio da primazia da realidade. E diz esse princípio que o tempo que o empregado está à disposição do empregador é tempo trabalhado. Portanto, estando ele dirigindo ou não, estando ele se deslocando ou não no seu transporte, ele está estando à disposição da empresa, tem que ser pago o tempo trabalhado. No tocante à sua pergunta, todo empregado tem direito a dois intervalos entre as jornadas, que é o de 15 minutos para o lanche e de uma hora ou até duas horas para quem trabalha na cima de seis horas, como é o caso dos caminhoneiros que trabalham oito horas diárias. E de um dia para o outro, ele tem que ter um intervalo de no mínimo 11 horas. E no final de semana, tem que complementar, tem que ter um dia útil, tem que ter um dia de 24 horas de descanso, que juntado com as 11 horas, tem que dar 35, 36 horas de descanso por cada semana. Então, esses são os intervalos intra e intra jornada dos caminhoneiros, que se equipara ao demais trabalhador do país. Como é que é calculado esse tempo, em virtude até da particularidade que é o trabalho dos caminhoneiros? Existe algum artifício tecnológico? Como é feito o controle desse tempo, inclusive para garantir aquele momento de descanso? Pronto. Existem ainda formas de controlar esse tempo. A própria lei determina que a jornada de trabalho seja controlada pelo próprio motorista. Aí tem a forma da papeleta, como a gente chama de papeleta, diário de bordo. Aqueles caminhões que a maioria de hoje tem GPS, é controlado também o jornal de trabalho dele por aí, pelo GPS. O rastreamento também é outra forma de controlar a jornada de trabalho dele. Só que o motorista tem que ser bem pontual e colocar aquelas horas felidignas do aparelho, e não do relógio e pulso dele. Todos os caminhões têm um aparelho que a gente chama tacógrafo. Então, ali ele mede toda a operação do veículo durante o dia. A hora de parada, o número de freadas, freadas bruscas, tudo aquele aparelho ele controla. A eletrônica embarcada nos veículos controla, inclusive, se ele pode ou não parar aquele veículo em determinado lugar. Tem empresas, por exemplo, que controlam as aberturas das portas. Só abrem naquele local determinado pela empresa. Isso, para nós, é como trabalhar em caças e privado. Então, para ser caminhoneiro, precisa, primeiramente, gostar daquilo que faz. Porque nós amamos nossa profissão. Nós vivemos na estrada porque nós amamos nossa profissão. O motorista de caminhão, ele abandona praticamente a família para viver na estrada. O motorista de caminhão, ele não participa do aniversário dos filhos, da formatura de um filho. Ele não participa das festas juninas com o filho, natalina, nada disso. Nós temos o direito de participar. E o legislador ainda colocou na lei que diz o seguinte. O motorista não tem início, meio ou fim da sua jornada de trabalho. Nós sabemos que em uma empresa de transporte de carga, nós temos n horários diferenciados. Mas, n horários diferenciados, não podemos prejudicar a nossa segurança. Que a nossa segurança, dependendo da nossa segurança, que nós vamos provocar acidente ou não nas estradas. Quando a lei determina que você vai dirigir por cinco horas e meia sem parar, eu já fiz uma experiência dessa na lei antiga, que isso era quatro horas. Você atravessar São Paulo, por exemplo, que é a maior metrópole que nós temos no país, nós passamos quatro horas e trinta minutos para atravessá-la, dependendo do horário que a gente faz. De madrugada, a gente leva, em média, duas horas e meia. Quando se consegue fazer, que a seguradora impôs um cinturão de segurança, doutor Franzé, no entorno da cidade de São Paulo, que você não pode parar 200 quilômetros antes ou 200 quilômetros depois. Dentro dessa margem, você não pode parar o caminhão naquela área. Porque se acontecer algum sinistro aí, a responsabilidade é toda do caminhoneiro. Então, muitos sacrificam a própria saúde para cumprir essa determinação. Aí, onde vem a causar acidente. Porque se você dirigir quatro horas e meia ou cinco horas no veículo, quando você desce do veículo, as tuas pernas praticamente não obedecem ao teu corpo. Tu fica sem poder, porque as tuas pernas ficam trabalhando ali constantemente, em movimento. E a tensão visual, ela é muito importante para nós, é muito grande. Porque se você não tiver uma visão periférica perfeita, os acidentes acontecem a três por quatro. Bom, a gente vai fazer uma pausa e volta daqui a pouco com o programa Justiça do Trabalho. Voltamos com o programa Justiça do Trabalho. Hoje, falando sobre os direitos trabalhistas dos caminhoneiros. O senhor Tavares concluiu o bloco anterior pontuando essa questão de não ter feriado, datas comemorativas. Doutor Franzé, como é que fica essa questão desses dias em especial, no caso dos direitos dos caminhoneiros? Questão de feriado, enfim, datas comemorativas. O caminhoneiro, como qualquer trabalhador, ele tem direito, sim, aos feriados. Só que se torna, às vezes, incompatível o trabalho que ele está exercendo com o tempo de descanso. Ou seja, imagine que ele está levando uma carga do Ceará para o Rio Grande do Sul, que leva, em média, quatro, cinco dias. Nesse intervalo tem um feriado. Ele não vai parar a carga, principalmente se a carga é superecível. Então, ele não tem como parar. Esses dias trabalhados haverão de ser compensados pela empresa, ou com folgas, ou com pagamento de horas extras. Nesse tocante também, na questão de horas extras, que é um ponto muito crucial para essa categoria dos caminhoneiros, porque, via de regra, é um serviço externo. E o artigo 62 da CRT define que o serviço externo, via de regra, é excepcionado do pagamento de horas extras. Contudo, hoje, com a informática evoluída, hoje, com o sistema de GPS, é prontamente possível que o empregador controla a jornada de trabalho do seu empregado, e, portanto, é possível pagamento de horas extras, quando configurado que a jornada do trabalhador extrapolou a oito horas diárias, ou 44 horas semanais. Esse controle também é feito por parte do trabalhador? É, esse controle, aí a gente questiona bastante esse ponto pelo seguinte, muitas empresas levam em conta o artigo 62 da CRT, e como a lei 13.103 rege também lá, que você estando nos postos de aduaneiras, ou para embarque ou desembarque, aquele horário de espera, ele não é complementação da tua carga horária, e sim como repouso, isso aí traz muito prejuízo para o motorista, para nós todos os motoristas e caminhoneiros, porque só vai ser considerado nós ali, aí eu volto a repetir, aquela questão onde nós passamos uma semana, oito dias ou mais parado para um posto de aduaneira, por exemplo, ali não é considerado que você esteja trabalhando, mas você está muitas das vezes a 3 mil quilômetros da tua residência, ou do posto da empresa que você presta o serviço para ela. Então, essa questão da lei, ela vem muito prejudicial nesse sentido também, porque ela, no nosso entender, no nosso entender, ela marginalizou o nosso trabalho. Nós somos um escravo deles, nós não temos. É tanto que a lei que ele se permite, faz o seguinte, mesmo que você esteja no pátio de uma transportadora para embarque ou desembarque, nas suas horas de folga, na sua hora de repouso, se o encarregado da empresa assim o desejar, pode lhe convocar para você fazer manobra do veículo dentro do pátio da empresa, sem que aquilo considere jornada de trabalho. Quer dizer, mais uma vez, ela permite com que você seja o escravo daquela empresa, no nosso entendimento de caminhoneiros e no nosso seguimento do sindicato dos caminhoneiros também aqui no Estado do Ceará. Quais são hoje os fatores, senhor Tavares, principalmente que acarretam prejuízos à saúde desse trabalhador? É um trabalhador que realmente, enfim, passa por muitas situações de acidente de trabalho envolvendo acidente de trânsito, né? Mas que outros tipos de acidentes ou doenças ocupacionais acometem muito essa classe, né? Muito boa essa sua colocação, a sua pergunta, porque é o seguinte, os embarcadores hoje, eles primam pela agilidade da carga. Então, independente da tua condição física ou mental que você tiver. Então, eles impunham uma carga horária muito elevada e querem que aquele motorista faça aquele horário, né? E para cumprir determinadas cargas horárias, você vai infringir a lei, como é de responsabilidade do motorista, cumprir toda a atualização de trânsito. E as leis do nosso país, um exemplo clássico, se eu for pegar um caminhão daqui para São Paulo, por exemplo, que são 3.200 quilômetros, o embarcador me dá 60 horas para me fazer essa jornada de trabalho. Se eu perder um dia no posto da duaneira, eu não vou mais cumprir aquele horário. Daí eu vou ter que fazer o que é atropelar as leis do trânsito, fazer barbaridade nas estradas, tomar inibidor de sono, né? Que é outra questão muito importante que nós temos que focar também, que a maioria desses trabalhadores não toma por vontade própria, se imposto pela própria empresa, para cumprir aquela jornada excessiva de trabalho. Então, isso vinha ocasionar os acidentes nas estradas. E um acidente com um caminhão que, por via de regra, ele vazio pesa, em média, 23 toneladas. Ele carregado pode chegar até 80 toneladas de peso bruto, mais o veículo dele. Imagina um acidente a 80 por hora, com a miséria que esse caminhão vai fazer ali, com quem estiver. Por conta de, muitas das vezes, eu repito até, um pouco raivoso dessas empresas que impõem determinados encarregados, que obriga, ou você faz isso, ou você é demitido. Atrás da tua vaga tem 10 ou 30 lá atrás. Então, ele obriga aquele caminheiro a fazer isso. E quando ele acomete o acidente, ele é jogado fora, muitas das vezes, por justa causa. Esse trabalhador tem que ser amparado pela lei e tratado porque ele é um doente. Muitos dos trabalhadores hoje usam entorpecentes nas estradas porque eles foram viciados por conta da carga horária dele. Então, eles são pessoas doentes, passíveis de ser tratados e curados para voltar à sociedade novamente. Bom, a gente vai fazer mais uma pausa e volta daqui a pouco com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho. Hoje, falando sobre os direitos trabalhistas dos caminhoneiros. Doutor Franzé, o programa Trabalho Seguro tem voltado o seu olhar aí para esses profissionais rodoviários, né? Que medidas ou de que forma o programa também busca colaborar e tentar mudar essa realidade que a gente pontuou, inclusive, agora no blog anterior? É, o Sindicam é um parceiro nosso. Ele compõe o GTIM, que é o grupo interinstitucional que busca conscientizar empregadores e empregados para prevenir o acidente de trabalho. Então, a frase que eu gosto muito é que diz o seguinte, salvar uma vida é salvar toda a humanidade. Então, o nosso trabalho junto com o Sindicam é no sentido de conscientizar os motoristas que a vida dele é o bem mais importante que ele tem e que ele na estrada, ele está passível de não se cuidando, criar acidente que pode levar ao fim e a cabo a vida dele e a vida de terceiros. Portanto, ele tem que ter muita responsabilidade, muita segurança. Ele tem que evitar de usar psicotropos que inibem o sono, os chamados arribites, né? Antigamente era arribites. Porque tudo isso leva àquele perco de sensibilidade, né? no dirigir e leve a causar um acidente. Então, o trabalho seguro tem desenvolvido um trabalho importante com esse segmento, a gente apoia as atividades desse sindicato de luta, né? No sentido de inibir, de proibir que eles tenham uma jornada estafante de trabalho, uma jornada que prejudique a vida dele e a vida de terceiros. O sindicato tem atuado junto a essa causa, enfim, até para a questão de fiscalização, como o senhor pontuou, das empresas que obrigam os caminhoneiros a passarem por jornadas abusivas. E aí, como é que tem sido esse trabalho para conter essa situação? Nós nos preocupamos bastante com a parte de segurança do trabalhador, né? Então, a gente tem focado bastante, fazendo bastante palestra com os trabalhadores, conscientizando tanto o próprio trabalhador quanto os encarregados deles, da necessidade daquele trabalhador estar consciente do que ele está fazendo, não extrapolar com essa servidade a jornada de trabalho dele. Nunca usar os inibidores de sono, que isso é um prejuízo muito grande. Muita gente acha, não, eu vou ganhar aqui meia hora, porque meia hora rodada eu rodo aqui uns 50, 60 quilômetros, adianta a minha viagem. Não vá nisso, porque aqui e dali é só o início. Muita gente, a gente não conhece o nosso próprio organismo. Você toma um inibidor hoje, daí você acha gostoso, amanhã você toma dois, depois você está tomando três, depois você está tomando quatro. Aí você já se tornou um viciado, perdeu o controle. Mas já passou na condição de usuário para doente, no caso. Então, a gente foca bastante isso aí. Nós temos feito blitz na estrada, junto com o Ministério Público e a Polícia Rodoviária, do caminhão ficar parado lá e o motorista ser levado de imediato para o pôr de socorro. Da condição que ele estava. Não necessariamente pelo inibidor que ele tomou daqui no momento. Mas já pegamos o motorista com 72 horas ininterruptas de trabalho. Então, esse camarada, ele não tem mais noção de distância, de espaço, de velocidade, nada. Para ele ali é normal, ele está flutuando. Então, o risco de vida é iminente ali naquela colocação. E nessas situações, o que acontece com a empresa, doutor Franz? É quando é identificado que o trabalhador está nessas condições, a empresa sofre algum tipo de punição? Sofre. Cabe ao Ministério do Trabalho, a fiscalização da jornada, da saúde e da segurança do trabalhador. Verificado que a empresa não está cumprindo, a empresa é multada e é passivo, inclusive, de fiscalização pelo Ministério do Trabalho e também pelo Ministério Público do Trabalho. E, consequentemente, passivo dessas pessoas, ou o próprio trabalhador, ou o sindicato, a juizar a ação civil pública ou a ação coletiva, no sentido de cobrar a organização por dano moral coletivo à categoria. O trabalhador, dentro de uma situação como essa, ele pode recorrer ao sindicato? Ele, identificando que ele está numa situação abusiva de trabalho, ele pode recorrer ao sindicato? Como ele pode pedir ajuda? Boa colocação. Nós orientamos todos os nossos trabalhadores, independente de ele ser sócio do sindicato ou não, mas que pertence à nossa categoria, que ele sempre procure o sindicato. O sindicato está aberto lá, constantemente, diariamente, para atender esses trabalhadores e orientar no melhor sentido possível. Muitas das vezes que ele chega caso lá, que nós vamos na empresa e nós proibimos daquele trabalhador de cumprir determinada carga horária. pela condição. Nós temos o médico no nosso sindicato, nós temos o departamento jurídico que cuida dessa parte, e nós levamos eles ao médico, fazemos a consulta dele, dependendo da avaliação do médico, nós afastamos aquele trabalhador por tempo que o médico achar necessário para que ele se restabeleça e voltar ao trabalho dele. Ok. Nosso tempo acabou no programa de hoje. Obrigada pela presença dos senhores, pelos esclarecimentos para os caminhoneiros. Bom, o programa Justiça do Trabalho fica por aqui. Mais informações sobre o TRT-Ceará no site www.trt7.jus.br. E no site você também pode acompanhar esse e outros programas. Para participar com dicas e sugestões, é só enviar para o e-mail justiçadotrabalho.trt7.jus.br ou ligar para 85-3388-9426. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho